Quem diria, hein? A gente não se desgrudava o tempo todo, agora nem o endereço tem Eu conhecia cada palmo do seu corpo, agora nem seu telefone eu sei Eu que vivia rindo à toa, hoje choro e morro a cada dia Sem ninguém Sem dizer também Dos nossos planos e se amar pra vida inteira que era nosso juramento Hoje acordei-lhe uma nota no jornal que me arrebentou por dentro E a foto do meu grande amor com outro cara brindando seu casamento E eu que imaginava que você me esperava Louca de saudade Não sabia dos seus planos que roubava nossos sonhos escondendo a verdade E então pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa Foi loucura, ilusão, se envolver nessa paixão E eu que imaginava que você me esperava Louca de saudade Sem dizer também Dos nossos planos e se amar pra vida inteira que era nosso juramento Hoje acordei-lhe uma nota no jornal que me arrebentou por dentro E a foto do meu grande amor E a foto do meu grande amor com outro cara brindando seu casamento E eu que imaginava que você me arrebentou por dentro E eu que imaginava que você me esperava Louca de saudade Não sabia dos seus planos e não sabia dos seus planos que roubava nossos sonhos escondendo a verdade E então pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa Foi loucura, ilusão, se envolver nessa paixão E nem me diz porquê Não posso acreditar Tem outro em meu lugar Vivendo com você